No município, apenas dois funcionários aderiram à greve. A paralisação segue por tempo indeterminado. A categoria não concorda com a única proposta da empresa, um reajuste de 4,5%. A distribuição das correspondências até o momento não está prejudicada. A entrega está garantida para as correspondências que chegam à distribuidora local. O serviço de Sedex está sendo realizado normalmente em Farroupilha. Nesta quarta, mais de 300 entregas foram feitas.